e começa agora a palavra de poder com o apóstolo Miquelias Castrezzi uma realização ministério apostólico evangelho de poder no microfone apóstolo Miquelias Castrezzi Olá, xalão de Cristo para você, eu sou o apóstolo Miquelias Castrezzi e você está em mais um Palavra de Poder na série Uma Vida com Propósitos e hoje eu quero dizer para você acerca de adoração que agrada a Deus Marcos capítulo 12 verso 30 diz assim Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças Deus, Ele nos quer por completo Ele nos quer adorando de corpo, alma e espírito E quando é que a adoração agrada a Deus verdadeiramente? Adoração agrada a Deus verdadeiramente Quando a adoração é precisa Ou seja, quando adoramos em espírito e em verdade Isto é, adorá-lo como ele é E não criarmos um tipo de, entre aspas, Deus da forma que nós gostaríamos que ele fosse A adoração é genuína quando ela é verdadeiramente autêntica Nosso espírito está adorando a Deus e se comunicando com o Espírito Santo Ou seja, genuína e verdadeiramente Por quê? Porque Deus abomina, odeia a hipocrisia Ele vê o coração e o homem vê a aparência O profeta Samuel passou por essa experiência com Deus Ele estava procurando a quem ungir o rei A quem ungir rei de Israel E quando ele pensou que era por características de aparência Mas o Senhor o repreendeu Dizendo que não era os irmãos de Davi Mas era Davi Que ali deveria ser ungido rei Por causa da adoração autêntica que ele tinha A adoração, ela é de fato verdadeira e agrada a Deus Quando essa adoração, ela tem a atenção verdadeiramente do adorador Sem palavras de jargão gospel Sem palavras mentirosas Sem palavras mecânicas Mas quando ela vem com muita atenção daquele que está adorando A adoração também, ela é genuína, verdadeira Quando ela tem praticidade Ou seja, apresentar o nosso corpo limpo e santo diante de Deus O nosso espírito está ali no nosso corpo E vive para Deus E isso faz com que a adoração, ela seja genuína A adoração é questão de coração Não é nada pronto Mas ela vem do coração Ela vem da sinceridade Do coração do adorador A adoração é algo que você nunca irá conseguir glorificar a Deus Sendo aquilo que não quer que você seja Ele quer que você seja você mesmo Ele quer descobrir E que você descubra também O seu mais íntimo ato de adoração A adoração também é um testemunho Que aqueles que não são cristãos Verão o quanto você verdadeiramente adora a Deus Em louvor, em dança No respeito, nas ofertas Em outras características Marcos capítulo 12, verso de número 33 Diz Amá-lo de todo o coração De todo o entendimento De todas as suas forças E amar o próximo como a si mesmo É mais importante que todos os sacrifícios Aprenda a adorar a Deus Aprenda a verdadeiramente Ter uma adoração genuína Uma adoração que agrada a Deus Que o Senhor te guarde e te abençoe Que a unção do eterno seja sobre tua vida hoje E para todos sempre Em nome de Jesus Shalom de Cristo pra você Você acabou de ouvir O programa Palavra de Poder Com o apóstolo Miquelias Castrezzi E para todos os caros Que o Senhor te guarde e te abençoe E para todos os caros Obrigado.